Te amo Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando eu me levanto até eu me deitar, cantarei na bondade de Deus Te amo Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando eu me levanto até eu me deitar, cantarei na bondade de Deus Neste ano e todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão Tua presença me conforta, sei que é meu Pai, que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão tão bom Com todo o tempo, com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, com todo o tempo És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom Com todo o tempo, com todo o tempo, com todo o tempo Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me revo a Ti, te dou o meu ser Encomendo tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Legenda Adriana Zanotto